Olá pessoal, hoje vamos falar do ator Marcos Palmeira, toda a sua história e trajetória antes da fama. Marcos Palmeira de Paula, mais conhecido como Marcos Palmeira, nasceu em 19 de agosto de 1963 no Rio de Janeiro, capital. Ele nasceu em uma família que tem muitos artistas. Seu pai é o diretor José Viana de Oliveira Paula, filho de Francisco Anísio de Oliveira Paula e de Aide Viana. Francisco e Aide, avós de Marcos, são também pais do famoso Chico Anísio, que no caso é seu tio, e da atriz Lupe Gigliotti, que também é tia de Marcos. Marcos Palmeira tem como primos os atores Bruno Mazeu e Niso Neto e a atriz Sininha de Paula, que é mãe da conhecida atriz Maria Maia. Além disso, Marcos é irmão da diretora de cinema Betsy de Paula. Já a mãe de Marcos é a produtora Vera Maria Palmeira de Paula, conhecida como Vera de Paula, filha do advogado sergipano Simval Palmeira, que foi um deputado estadual do Rio de Janeiro. A primeira experiência de Marcos na atuação ocorreu aos 5 anos, quando fez uma participação no filme Copacabana Mingana, em 1968. Já na televisão, a primeira experiência dele aconteceu com 12 anos, no especial O Menino Atrasado, da TV Educativa do Rio. Na Rede Globo, sua estreia ocorreu na década de 1980, no humorístico Chico Anísio Show. Após isso, ele teve diversas participações em novelas, séries e outras produções artísticas, sendo uma das mais marcantes a atuação em Pantanal, em 1990, na extinta TV Manchete. Além disso, ele foi protagonista de produções como Renascer, em 1993, Porto dos Milagres, em 2001, Celebridade, em 2003, Cama de Gato, em 2009, entre outras tramas. Em 2003, ele recebeu indicação ao AM Internacional, pelo desempenho na série Mandrake, da EBO Brasil. Além do sucesso pela TV, ele possui uma trajetória enorme no cinema, teatro e outras produções audiovisuais. Em 2019, ele vive o protagonista José Inocencio, no remake de Pantanal, que tem feito um grande sucesso no Brasil. Então, pessoal, foi isso. Marcos Palmeira é realmente um dos maiores atores da história da televisão brasileira, e é muito conhecido no país inteiro pelo seu trabalho. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.